O ator Paulo Gustavo apresentou melhora no quadro nas últimas 24 horas. Segundo nota disponibilizada à imprensa, ele internado desde o dia 13 de março, melhora gradativamente. O humorista e ator Paulo Gustavo tem um quadro ainda grave, mas está em tratamento via oxigenação por membrana. Uma espécie de pulmão artificial usado em casos de pneumonia grave. Contudo, nas últimas 24 horas, os médicos afirmam que houve uma evolução em direção à melhora, o que traz otimismo para o caso. Bacana, hein? Que notícia bacana nesse início de noite. Que bacana. Covid-19, Paulo Gustavo apresenta melhora no seu estado de saúde. A equipe médica ainda afirma que o estado, porém, é grave, mas já é tratado com mais otimismo. Hashtag Força Paulo Gustavo